Teve apresentação também em Minas Gerais, o Meia Valdívia chegou ao Atlético Mineiro de olho em uma vaguinha entre os titulares da equipe, mesmo sabendo que a concorrência vai ser dura. A equipe da Atlético que eu vi antes de vir para cá, eu fui ver a lista, só tem craque, então eu sabia que ia ser muito difícil de conseguir uma posição, mas eu também me considero um craque, já fiz, já mostrei isso e posso mostrar de novo. Ninguém desaprende a jogar futebol, então a briga vai ser muito boa, óbvio que vai ser difícil para o Roger escalar, mas quem tiver melhor vai jogar, que vai ser bom para o Galo. Na sua preferência, você prefere jogar pouco pela esquerda, pouco pela direita ou mais centralizado? Pouco na frente, né? A esquerda, a direita, meio, tanto faz. Eu fui contar uma resenha aqui, eu tinha um quadrinho de fazer a preeleição, né? Aí o Roger falou, tá, Valdinho, mostra para nós aí onde você joga, né? Aí tá, eu esperto, né? Quem joga na esquerda aqui? Aí ele falou, Robinho, não, eu vou jogar na direita, então. Na esquerda eu não quero jogar, não. Mas é, faz parte, vou brigar por posição, é isso aí mesmo.